Vamos ao vivo, direto para os estúdios da CBN, com ela, Glória. Olha, ela tá com cara de sério, só porque está no programa policial, hein? Glória Maria, muito bom dia. Operação aí, ainda nessa manhã, da Polícia Federal, é isso mesmo? Isso, Israel. A Operação Buena Vita veio para desfazer organização criminosa especializada no desvio de produtos eletrônicos, principalmente os celulares. O delegado de Polícia Federal, Felipe Garcia, é um dos coordenadores da Operação Buena Vita e conta mais sobre. Vamos assistir. A Polícia Federal do Mato Grosso do Sul deflagra na data de hoje, 14 de setembro, a operação denominada Buena Vita, que cumpre 17 mandados de busca e apreensão no Paraná e no Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com o Paraguai. A operação foi desencadeada buscando desarticular a organização criminosa dedicada à prática de descaminho de produtos eletrônicos provenientes do Paraguai, em especial smartphones. A investigação teve início após denúncia anônima no Ministério Público Federal de que os proprietários de determinada empresa estariam com patrimônios inconsistentes com a sua atividade formal declarada. Após o decorrer da investigação, confirmou-se as denúncias iniciais, o que levou ao pedido de mandados de busca e apreensão, bem como sequestro de bens e valores dos investigados. A Justiça Federal de Naviraí expediu determinados mandados pedidos pela autoridade policial, bem como sequestro de bens e valores de todos os investigados, bem como das empresas, no valor de R$ 3.969.537,00, o que desencadeou hoje com a operação Buena Vita. O nome da operação faz referência ao elevado padrão de vida que os investigados possuem na pequena cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Então, a operação só foi possível após denúncia anônima ao Ministério Público Federal, relatando que criminosos deveriam, desviavam no caso, produtos eletrônicos em larga escala na região. O trabalho investigativo levantou provas e evidenciou o padrão de vida totalmente incompatível com a atividade formal declarada pelos integrantes da organização criminosa, que ostentavam ainda os ganhos ilícitos nas redes sociais. Em atendimento à representação policial, a Justiça Federal de Naviraí, aqui no interior do estado, expediu 17 mandados de busca e apreensão, sendo dois deles em empresas nas cidades de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e Guairá, no Paraná. Foram mobilizados aproximadamente 80 policiais federais, além de servidores da Receita Federal. E como aí o próprio delegado disse, o nome da operação Buena Vita faz referência ao padrão de vida dos integrantes da organização criminosa. E agora há pouco, Israel, nós recebemos aqui o balanço geral da operação. Eu vou passar aqui para vocês tudo o que eles passaram para a gente. Um minutinho... Ao vivo acontece isso, né? Vamos ver se eu consigo encontrar. Mas, de toda forma, lá no nosso portal RCN67, no nosso portal RCN67 tem a lista detalhada, que, ao todo, foram pegos quatro veículos de luxo, R$ 167 mil em cheque e ainda uma quantia bem alta em espécie. Tá certo, Glória. Quando você estava aí buscando esses dados, nós estávamos vendo as imagens da Polícia Federal durante, deflagrando aí esta operação. Realmente, agora eu te faço uma pergunta para você aí. Realmente compensa ter essa vida de ostentação? E aí, logo cedo, receber ali a Polícia Federal, vem, não compensa. É isso que não compensa. Exatamente, Israel. Bem de madrugadinha ainda ali, ninguém tinha nem acordado nesse tempinho de chuva receber esse tanto de gente em casa. Não é uma situação legal só por status, né? Não vale a pena, não compensa.